Querem animação? Temos! Vem aí o novo trabalho da Punkzilla, quarteto de punk rock hardcore, que lançou em janeiro um videoclipe da música rock punk e faz parte do álbum Hora de Acordar. Quem assina o roteiro é Leandro Franco, cartunista que já participou de grandes festivais como o Animamundi. Quem é das antigas vai lembrar de referências falas do filme Queimando Tudo, o Up The Smoke de 1978, lembrados? Um clássico da comédia que passava diversas vezes na nossa antiga vizinha aqui do Morro Santa Tereza, a TV 2 Guaíba. Roda aí! E aí